Foi a última vez que Angela Merkel viu a Rainha Isabel II enquanto chanceler alemã. Foi no castelo de Windsor que se encontraram. Antes disso, num almoço de trabalho com o Primeiro-Ministro britânico, discutiu-se o novo e controverso regime aduaneiro pós-Brexit para a Irlanda do Norte, ponto de fricção na recente cimeira do G7 sob a presidência britânica. No final, a chanceler afirmava que pessoalmente pensa que é possível encontrarem-se soluções pragmáticas no âmbito do protocolo relativo à Irlanda do Norte, tal como foi negociado, o que por um lado permite a integridade do mercado único, por outro lado contribui naturalmente para que sejam encontradas soluções aceitáveis para as pessoas. Acrescentou que há uma boa notícia que tenha sido prolongado por mais três meses e neste tempo deverá ser possível resolver a questão de uma forma pragmática e dizia-se otimista de que ela possa funcionar. Merkel mostrou-se preocupada com o número de espectadores que vai assistir aos últimos jogos do Euro 2020 no Reino Unido, mas Boris Johnson não está preocupado. A posição é muito clara no Reino Unido. Temos certos eventos que podemos realizar de forma muito cuidadosa e controlada, com testes a todos os que vão assistir. E o ponto crucial é que, como disse anteriormente, aqui no Reino Unido construímos agora um muro muito considerável de imunidade contra a doença através do nosso programa de vacinação. A chanceler alemã, Angela Merkel, fez hoje a última visita ao Reino Unido, mas não se registraram avanços significativos. Ambos os lados professaram carinho e respeito um pelo outro, mas todos sabem que eles estão em polos opostos. Em setembro, a opinião de Merkel sobre Boris Johnson já não terá importância e o líder britânico vai ter o seu sucessor para conquistar.